A CULTURA GASTRONÓMICA A CULTURA GASTRONÓMICA A CULTURA GASTRONÓMICA A CULTURA GASTRONÓMICA Recreira Geral, somos todos bem apegados à nossa cultura gastronómica e é por essa razão que estamos aqui hoje na Casa do Alentejo vamos conhecer o livro de Maria José Sousa A Nossa Cozinha Maria José, de onde é que surgiu esta ideia de fazer um programa a falar sobre a nossa herança gastronómica? Olha, aconteceu assim por acaso eu nunca fui cozinheira de profissão faço por paixão, por amor por aquilo que vi fazer à minha mãe e senti sempre um mimo tão grande através daquilo que se punha na mesa que eu quero transmitir isso às outras pessoas e aos vindores e gosto de defender o património aquele património que não está tanto à vista que não é o edificato toda a gente vai visitar o museu, a igreja é muita outra coisa que é património e que às vezes é esquecido a nossa cozinha é um património é uma página da nossa história da nossa e de qualquer povo, não é? As mães são anjos do céu Só elas sabem amar Qual é a sua opinião de projetos como este da Maria José? Tive a sorte de ir a conhecer um almoço este ano no Grêmio Literário onde tivemos uma conversa em que eu fiquei a pensar isto é mesmo a mulher que eu penso que via na televisão a simplicidade e aqui simplicidade tem que se ler não coisas simples tem que se ler autenticidade O facto deste livro também nos contextualizar as receitas contextos que nos ajudam a olhar para as coisas de uma forma mais sofisticada acho que é a contribuição que a Maria José nos dá e acho que é um contributo magnífico para a história da cozinha tradicional portuguesa Eu fui mais além das receitas, não é? Eu envolvi a natureza, os sentimentos, a memória tudo embrulhada no mesmo pacote Lá está, senti essa necessidade para não ser mais um livro de culinária, não é? O livro era tantos, pronto, não valia a pena Qual é o destino do livro? Este é para a minha casa Para o Natal é bom esclarecer Presente de Natal? Sim Já viu, Maria José? Vai estar debaixo de pinheirinho de muita gente Vamos deixá-lo E assim me despeço com o coração mas também os estômagos cheios e de quê? De orgulho Orgulho do nosso património gastronómico O próximo jantar é lá em casa O próximo jantar é lá em casa